Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Parabada, 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 parabada. Quando bater no coração quatro pancadas e depois um bis, pode escrever, não falha, não, Não é a tentação de ser muito feliz Quando bater no coração Quatro bancadas e depois um beat Pode escrever, pode escrever, não falha não É a tentação de ser muito feliz Por isso é bom esse baião De quatro tanques carregadinho de premonição Ele não deixa que a batida se desloque Que se afaste do seu coração Pra quem amou, pra quem tocou E pra quem orde é o destino que sempre se quis É uma quinta sinfonia de Beethoven Que decantou e só ficou raiz Dá pra sentir a exardidão Do um tic-tac do seu coração Dá pra entender que esse baião De quatro tanques tanto tentou, tanto tentou Que se tornou a sensação desse país de ser assim Feliz Papadabapadão Boa